Olha o pessoal que segue rodando pelas Américas Olha que música legal que tá rolando aqui Amém 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 Nós estamos em Fairbanks Hoje é um dia festivo aqui Nós estamos numa escola E hoje este evento inicia período escolar Então todas as pessoas que estão aqui Vieram pra conhecer sua sala de aula Conhecer seus amigos, seus professores E as aulas aqui iniciam no meio de agosto E esse conjunto, que é o Cold Steel Que utilizam esses instrumentos Que chama-se Steel Drums Vamos tocar de novo Que chama-se Steel Drums Que chama-se Steel Drums Se inscreva no canal Se inscreva no canal O nome desse instrumento é Steel Drums Originalmente eles eram feitos todos desses tambores de óleo, de lixo Hoje em dia eles já são feitos industrialmente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui em Fairbanks, no Alaska Agora na segunda semana de agosto Iniciam as aulas Então nós estamos aqui nesta escola E a criançada está vindo conhecer seus professores, seus amigos, novos amigos, novos alunos Tem muitas atividades aqui Aqui nesta área, o pessoal que oferece atividades extracurriculares Como escola de dança, escoteiro, karatê, aula de violino pelo modo Suzuki Diversas atividades que as crianças podem ter durante o período escolar Os pais já vêm conhecer, saber alguma coisa Para que depois eles venham acrescentar no currículo aqui, na grade curricular deles Aqui as crianças, os pais podem comprar já uma camiseta, um uniforme da escola Estão distribuindo sorvete para os novos alunos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto